E aí meu camarada, como é que você tá? Quem tá falando aqui é TH diretamente do vídeo do Rimas Elaboradas Bom, vamos mandar um salve aqui direto, ó Porque é o seguinte, a gente tá aqui pra mostrar Então se você for mandar um salve, vamos mandar um salve pro Frank de BH Muito obrigado, meu mano Todo mundo tá sabendo que isso aqui tá longe de ser o nosso limite Logo depois do Frank de BH, o salve vai pro Lucas Henrique Cê tá doido, meu mano? Tamo junto aí, nós nunca vai tá sozinho, no caminho Depois deles o salve é pro Bruninho Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas É uma satisfação, até o próximo, é nóis que tá Uou! O enterro é velado Sabe por que hoje tu chamou eu arrombado Falou de 30, me lembrou o Faustão Igual você depois do Johnny, cê termina aposentado Você vai se fuder Muito foda que você pare vestindo morte Agora me diz que quis escrever sua rima pra você Mas você não fez rima, não tá no caminho Quero ver você se garantir sozinho Nosso Johnny foi aposentado pelo Johnny Cala a boca, foi aposentado pelo Mateuzinho Uou! 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 Eu vou te ganhar Calma aí meu mano que você é irrelevante Tudo bem, eu vou estar sem a sua dupla Já que ele ficou com ciúmes quando eu ganhei com o Kant Uou! 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 Vai fazer o versado, perdo pra crocante, nisso JP Mas só passei de fase porque eu era jurado Lima de 3, 2, 1, Lima! Olha que muleque, boba! Eu só ganhei porque ele era o jurado Então agora a gente ia acabar a nossa amizade Eu nunca vou te carregar e nem fazer o delinear Calma aí que você vai se fudir Aí chamo eu Você tá muito novo Mas igual o Tavinho Eu vou aposentar você Nessa operação Eu sou um exemplo disso Eu superei pra caralho Pode mandar a Avena de novo Porque ela me deu mais trabalho Esse aqui é o ômega É o alfa Eu não sei o que é Mas última vez que pisou na S Ficou embaixo da sola do pé Você tá ligado meu fruta Vai, ó Ela Na última vez é sola do pé Só que esse cara aqui fala demais Hoje eu tô pra conquistar a galáxia É o retorno do Jedi Sinceramente, você não entende Você tá ligado, tá dando trabalho Você só quer like, se quer ter trabalho Vai pedir pro seu empresário Não, o empresário tá me dando trabalho Eu fiz mais de meu nome Ele disse a revolta dos Jedi Dá mais pra vingança dos clones Então, enfim Copa não pode tentar É o homem Luke Skywalker Eu sei meu lugar Obrigado camarada nessa pegada Sabe que você aqui é moça E com ela eu não apanho da minha mãe Seu trouxa é o meu maço Eu divido com ela, amor Então fica suave Só que aqui você é o Doc Flode Nessa batalha você tá ligado O olho que você é mó tirado de otário Mas não sabe por que que agora Eu te provo que agora é essa canseção Você tem orgulho de falar do que Eu sei que é de geração em geração Mas sabe por que que eu faço a rima Com certeza aí fuço você não viu Ele dividiu o maço com a mãe dele Não com o pai Porque o pai foi comprar o maço e sumiu Só que sabe camarada nessa pegada Sabe que esse é o conceito Meu pai foi comprar o cigarro e sumiu Sua mãe com o Ivete Eu fui comprar o isqueiro, moro? Nessa pegada Você sabe mano que você nunca vai pegar? Me deu muito louca Você sabe mano que aqui é só pro KG vai calar Ele só falou da minha roupa Que menino analista Ah lembrei tua profissão Na MC Mas que estilista Tranquilo Demorou, demorou Tem mais um Presta atenção Augustinho Carrara Por mim tá tranquilo Nem levo a sério Tua viagem de táxi Hoje é pra porta do inferno Pode ir pá, pode ir pá, pode ir pá, pode ir pá Pra porta do inferno mano No instrumental Me mata na tribo Quando eu colei no museu Você levou um pau Eu sou índio Me precedei Levou um pau tão grande Que cê fez uma canoa pra você Que mentira Vê no Youtube Ele só mandou clichê Na resenha central Ontem Tem algo a dizer? Vê lá no Youtube Agora eu não desencanto Você é quem? Você é o Rafael Valter ou o Charles Santos? Aê A MMA é verno e crua Cê rima no Youtube Enquanto eu rimo na rua Eu sou o MC Que honra a cultura brasileira Gritando e perdendo a linha Você é o Michael Rafa Moreira Vê lá no Youtube Futuro da periferia Fazendo minha rima Eu tenho minha moral de cria Eu improviso no beat Ritmo e poesia Sabota tá no passado E salva a vida até hoje em dia Entendeu? É assim que nós já vai fazendo Eu digo que eu sou salvador no microfone Que eu quero salvar as vidas Pela cultura que me salvou da fome Entendeu? Cê sabe eu tô esperto Eu não sou salvador nem redentor Mas eu tô de braços abertos Eu vou parar de atacar o Flamengo Porque pra ser verdadeiro o Flamengo É o time que eu simpatizo Eu só tô falando isso pra me poder fazer a minha rima Você sabe que agora eu já vou até o fim Se esse mano fosse algo de me aceia Forcada e apanha por cada rima ruim Você tá ligado camarada que agora é pra enterter Só que na verdade eu faço assassino a sangue e fio Isso é o inverno da Rússia e hoje cê vai morrer Isso é o inverno da Rússia e hoje cê vai ser periferia Eu falei que era do band do Islã Na batalha de MC Disparo poesia Ele é pequeno moleque Não vai contar com a sorte Abre seu conhecimento O Islã é uma batalha que vem dentro do hip hop Eu sei o que é Islã Eu já ganhei um Islã Sinceramente camarada Você não é de quebrada Ele fala que traz poesia Eu faço só poesia na hora Se é poesia é tudo decorada Eu já paro e analiso Eu faço assim vocês suas poesias Quando eu entro na batalha eu faço tudo de improviso Eu não, não, gente Eu sou do Imbama Apresento pra vocês Do primeiro macaco humano Com a cara pra dentro Eu sou do Imbama Porque eu sou inteligente Eu vou apresentar o segundo macaco humano Só que esse macaco não tem 10 Imbama Para de cão Cês já não tem macaco Porque o King Kong Invenciou o roubo É Isso é o perigo Caralho É o perigo E presta máscara pra ele Pra ele ficar mais bonito É isso É isso Sempre tá caralho Parecendo com medida Já que eu vou emprestar uma máscara Então eu sou inteligente Então eu empresta a dançadura Esse macaco babuíno fica com o dente É legal Eu sou ele Eu encontrei o novo abrigo da Heineken Aê Você veio de oitão Eu veio de groc Pelo menos eu não posto foto no facebook Falando que eu sou Harry Potter Babulha doido Deixa eu te falar Você é Harry Potter? Pegar um cabo de baçona pra voar Aê 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 Você é animal Bagulho é muito doido E sempre está em cima desse instrumentão A gente falou uma besteira sem caô Você é mais feito que se atinha achando que é apresentador Aê É tudo que a gente fala Dizem que é medo de você que você vai levar a verdade Doido parede eu vou improvisar Porque se tem uma panela se você não sabe cozinhar Aê Essa é a minha mania que é proposta Só queria falar que o seu miojo é uma bosta oitreirem Aê Bola 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 Aê Bola 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 Direm Eu não sei tomar banho, agora eu vou improvisar Só porque eu colei com você pra me lavar Aê, cês sabem, sou preguiçoso pra cacete Não quero tomar banho, Nath, passa o sabonete Ela não deixa eu sair de casa, é só a noite quando eu vou pra batalha nozeia Ela olha e fala, Micael, não saia de casa, não saia de casa pra pegar aquela mina feia Ei, só me gravar, meu mano, eu vou fazer não enfrentar isso Eu, chega pesado, meu mano, você com esse óculos, mano, eu não vejo nem embrane Só que sem essa liga do mundo aqui, você é filho, meu Fui com esse mensal, ela perguntou se você fez alguma pra pegar, é A sua mina não gostou muito da minha punch Diz ela que pra se acalmar, eu vou pagar um lanche e calabouca, gente Só que eu namoro a venenosa Decorada, errada, esse que é o truco Eu não namoro a Jessiquinha, por acaso você tá achando que eu fiquei louco? Freestyle não enrole Ele falou que era o Thanos, estalo o dedo e aparece 500 rocumbole Vou fazer um freestyle que eu não rejeito Cuidado, BD Aleandro, pra você crescer e ficar desse jeito Falou de iFood e de fome, iFood e fome O iFood faliu quando você comprou um smartphone O que é o Daninho? 1,2,3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,15 O que é o Daninho? O Daninho se faz, eu voy. 3, 2, 3, 2, 3, 3 Calabouca é o Daninho! O Daninho? 4, 2, 3 regresos O Dano,альныеि views Dicou! Social depressed commands Minha alma grita, mas para e penso A minha rima identifica, pra que grita em silencio Você me entende mal, cê não conhece a dor O grito do silêncio é o mais insurdecedor É insurdecedor essa parada, só uma grita ajuda Soca o seu corpo com medo fala nada Cê tá ligado, ando, deixa eu te falar Idola do microfone e me enfrenta com o olhar Falou de alma em corpo, falou de outfit A vida é alma em corpo, é confiar o olho no beat Durei tudo da que ganha, falou pra te olhar Eu tô na sua frente, parei pra te encarar Baguejou porque é moleque, cê sabe que tá de molho Você baguejou, eu tô no olho do meu olho Seu sangue trazia pra ligar o fulmão E eu não tô aqui, parei que barulho Barulho é que eu não tô pedindo Você quer ganhar e o Black tá te pedindo Ele quer a pensada, vamo lá rapaziada Geroi faz barulho pra criança debochada Não chega a mão, perna levada, sabe que agora eu vou fazer a improvisada Eu sei que é um MC que tem conceito Mas esquece PM, porque é BPM aqui que eu respeito Cito o Cante duas vezes tentando em vencer O Cante é um MC e o que eu tenho a ver Cê citou dois vezes, o cara você é um retardado Ou você é fã do cara Ou você tá apaixonado Ou você tá apaixonado Ou você tá apaixonado? Não, é porque eu lembrei dele Porque por ele cê foi surrado Foi, foi assim que aconteceu não mano É coisa feia Você sempre chora e sempre toma um pau aqui na aldeia Um dia vai e o outro vem Eu já perdi pro Cante Assim também como eu já ganhei também Eu perdi pro Cante Eu ganho pra depois poder vencer Eu perdi pro Cante Mas eu nunca perdi pra você Aí Nunca perdi pra mim Mas vai perder a esperança Semana segunda no terceiro E hoje é o dia da cobrança Aí Aham 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 É eficaz Sem golzinho cobrador Só se for abrir a porta de trás Cê viu com duas cernas É rima de segunda É duas punchlines Cê toma dois pés na bunda Aí Ai O que inspirou a lenda Eu já virei um bicho pavão É porque cê meia roda E agora vai dar no meio é a alça Zine duas fléria Te mete dois pés no freio Aí Seu negocio não meia do que eu vou Agora me vai mandar um boinho te ver Aí Deixa eu te falar meu mano Na minha trajetória Eu vendo dois pés no freio Do sonho da sua vitória Cê te execution É um sonho da minha ilha 맛있는 Cê tem dois pés no freio Do sonho da minha vitória 니 Pé te samo do sonho da minha vitória Isso também não impede minha trajetória 하지ável If isso é sonho da humildade Não tem como sê freio ao que eu já transformei em realidade O prol Oh Vá! 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 Essa rima é com o altar dos deface. Realidade, mães o HB20. Quem ganhou foi eu! Tá afundido. Mano que anja esta seu núcleo. Olha só, se liga só, irmão. O cara tá aqui. Mano na cara e em primeira mão. Vai tá tranquilo, sem efeito. No olha HB20, vem aqui a pé do mesmo jeito. Salve quebrada, diz aí como é que tá o GTA V Só nos códigos, só no cheat, né meu mano Galera, os MCs que ativaram o modo hack Mas antes eu queria lembrar uma coisa, viu Não ativa hack não, porque hack é roubar É cheat, não pode Seja real, seja original Conquiste na raça parada Pra você que não me conhece ainda, meu nome é TH Pode ver, por favor, meu trabalho aqui Acompanhando as redes nos links aqui embaixo Que tem na descrição Vai me ajudar bastante E aquela filosofia que fica como Todo vídeo, pra você que vê esses MCs aí Que tão usando o hack, isso não pode, véi A filosofia do que eu aprendi hoje é a seguinte Ladrão que rouba ladrão Não ativa hack na rima não Obrigado, tamo junto, até uma próxima É nóis